Folha BR, fungando no cangote da notícia, sexta-feira dia 26, 15 horas 12 minutos, Beta 6 e Beta 5. Não está funcionando e também não tem as equipes do socorro, tanto da Beta 6 como da Beta 5. Essa SAMU no governo 12 não funciona. Não funciona no governo 12, só serve para tirar foto. Pra frente a gente...